Música Essa música está no nosso disco do Rockland V e se chama Homem Livre Essa música infelizmente o Igor não pôde gravar com a gente Porque uma semana antes a gente foi no estúdio e ele faleceu Então todo show a gente manda essa música pra ele, porque a música dele está aqui com a gente Influenciou o motocicleta, tanto a gente gostaria mesmo Então essa vai pro Ifro e salve o blindagem, a maior banda do Paraná, valeu? Música 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 No céu, muito pouco importa E agora o livro De um peço próprio Vai Só um tempo Do destino, só lembrar O que vai Antigão, o milagre O que vai Numa viagem com vários caminhos Histórias em vez Que nasce Conhecer Três mulheres Algumas belas e outras sinceras E tem um amor que me abriu Elas são maravilhosas Mas falam-se perigosas Quando A gostar demais de alguém Alguém se prejuízo Quoi no mundo Estão Só Tive Que Por O que vai Numa viagem De um peço próprio No céu Muito pouco, muito ataque E é um homem livre De um Desse próprio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL